Oi pessoal, vim aqui trazer mais um vlogzinho de um tapete que eu estou fazendo lá pela videoaula da Ione Coutinho, já fiz um aí estou fazendo o outro, seja bem-vindo, bem-vinda se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, comente, deixe seu like, ative o sininho para que toda vez que eu postar vídeo novo você seja notificado, então roda a vinheta e vamos ver lá o tapetinho que eu estou fazendo, como é que ele está ficando, bora lá! Bom gente, assim está ficando o tapetinho que eu tirei, esse tapetinho eu estou fazendo lá pela videoaula da Ione Coutinho, só que como ele é fácil eu só fiz o primeiro por lá, como ele é fácil eu mesmo estou fazendo, nem estou olhando mais lá e aqui eu estou fazendo com as sobrinhas de linha, isso sim gente, isso mesmo, com sobrinhas de linha eu vou mostrar o outro anterior que eu fiz, vou estar postando a foto no final do vídeo para vocês relembrar dele e esse aqui eu estou usando mais sobrinha, cada um desses que eu estou usando só deu para fazer uma carreirinha, esse daqui, esse vermelho parece que vai dar para fazer duas, aí o que der para fazer uma carreirinha eu faço só uma, o que dá para fazer mais eu faço mais e conforme eu for fazendo aqui eu vou estar mostrando para vocês, para vocês verem como é lindo e dá para vocês utilizar gente, é uma ótima dica, dá para você utilizar para fazer com as sobrinhas de linha gente, olha só com as sobrinhas de linha que você tem, dá para você estar fazendo ele, sair do redondo né, que eu vejo muita gente fazendo o redondo, dá para você fazer esse retangular, olha que lindo, tá muito lindo, é muito lindo mesmo gente, é, já eu trago aqui para mostrar para vocês como tá ficando tá, vou continuar fazendo e eu vou mostrando para vocês olha gente, eu vim mostrar o resultado que ficou o tapetinho é como falei para vocês é eu peguei um vídeo aula lá da Ione Coutinho né, tem um outro aí que eu vou estar mostrando a foto que eu fiz esse já é o segundo que eu faço nesse modelo, eu fiz assim gente porque ele dá para utilizar o restante das linhas né, as linhas, os restinhos de linha ele é muito bom, ele é econômico e dá para você fazer para você estar usando aí as suas sobrinhas de linha né, dá para você fazer passadeira, tudo que você quiser com esse modelo de tapete, ele é muito lindo, é esse aqui eu fiz para dar de presente para uma cliente tá, aí como eu expliquei para vocês aonde deu para mim fazer só uma carreira, eu fiz só uma carreira ó, do vermelho eu fiz duas como falei para vocês anteriormente que eu tava aqui no vermelho eu fiz duas, do rosa aqui eu fiz uma, desse verde eu fiz uma, desse azul aqui com é mesclado com rosa eu fiz uma e aqui esse aqui é laranja tá gente, eu comecei com laranja fiz duas carreiras do laranja e aí eu fui intercalando com uma carreira desse rosa com azul aqui mesclado e esse outro rosa pink e esse vermelho, aí esse aqui é o rosa bebê, aí esse aqui é o lilás bebê e o azul eu fiz três carreiras e o amarelo, o amarelo ouro eu fiz três carreiras também que esse amarelo ouro dava para mim fazer esse azul e esse amarelo ouro dava para mim fazer três carreiras e eu achei que ele ficou muito lindo e ele é muito econômico e o tamanho dele o tamanho dele que ele ficou foi quarenta e um não sessenta e um por quarenta e dois sessenta e um de de comprimento e quarenta e dois de largura então ele ficou no tamanho ótimo né aqui tá na na frente da pia porque eu tô gravando tá mas aí eu não sei a a cliente vai colocar assim numa porta em algum lugar assim mas eu achei ele muito lindo esse tapete é muito lindo e econômico gente eu recomendo vocês vão amar fazer ele é super rápido é então é isso gente é se você ainda não é inscrito se inscreva deixa ative aí o sininho para que toda vez que eu poste esse vídeo vocês recebam as notificações e deixe seu comentário aí não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar tá gente compartilhe também para que outras pessoas possam conhecer o canal e assim o canal tá crescendo tá bom então é isso beijo fique com Deus e até o próximo vídeo fui E aí E aí